Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser um dos mais engraçados, com certeza vai ser um dos mais engraçados que eu vou gravar, se der certo, óbvio, sem enrolação, tô aqui no meu CS, não sei se vocês estão reparando ali no meu mapinha, tá ligado, eu estou com um hack de radar, mas ó, calma, eu não baixei hack, eu não sou nem louco em baixar, tá ligado, um hack nesse meu inventário, acabou de chegar um item novo, eu não sou maluco, eu não sou maluco, isso daqui é um hack de radar, né, só que tá configurado dentro de um servidor privado, ou seja, eu não baixei nada, Não sou prejudicado, não tô prejudicando ninguém, na real eu vou prejudicar um amigo, mas temporariamente, tá ligado, vai ser só uma zoadinha, uma troll, resumindo pra vocês, tô com esse hack de radar, que indica exatamente onde o inimigo está, então ó, tá ligado, isso, o que que eu vou fazer? Eu chamo um amigo meu, o Paulinho, e eu vou desafiar ele pro x1, qual que é o problema? Eu já trolei ele diversas vezes, com comando de hack de embot, de uau, com mapa que tem pixel, que na teoria não era pra existir, eu já trolei ele de diversas maneiras, e com certeza ele vai se confiar, pra não ter problema, e pra convencer ele que eu vou estar legítimo, eu vou estar jogando compartilhando tela, de verdade, eu não acho que ele vai reparar num pontinho vermelho no mapa, ele vai ficar concentrado na minha mira, ele vai ficar concentrado na tela do CS, pra ver se eu não tô com algo, se eu não tô ligando e desativando o óleo, eu vou ficar concentrado nisso, então assim, dificilmente, ele vai reparar naquele pontinho, se ele reparar, acabou, já era. Eu sei que muita gente comenta que esse tipo de vídeo é fake, rapaziada, os vídeos de trollagem são os vídeos que mais pegam visualização do canal, tem dois vídeos que tem 2 milhões de views, tem vídeo com, mano, 500 mil views, se fosse fake, eu gravava toda semana, postava toda semana, e tava rico só de vídeo de trollagem, posto pouco, porque eu posto quando dá certo, não é tão fácil ter ideia, não é tão fácil você conseguir trollar alguém, porque nem todo mundo é bobo, mas vamos ver se eu consigo trollar o Paulo, meu objetivo, chamar ele pro X1, falar que eu vou estar legítimo, que eu vou estar compartilhando tela, e apostar, eu falo que se ele ganhar, ele pega qualquer skin do meu inventário, mas se eu ganhar, eu pego o kit Aqua, que eu mesmo dei pra ele, óbvio que eu vou devolver, eu vou pegar, né, ele vai ficar triste aí até eu postar esse vídeo, mas depois de uma semana eu devolvo, mas precisa dar certo, mano, perder pro Paulinho já é feio, perder pro Paulinho, cheatado, é pior ainda, não vou perder não, não vou perder não, vamos ver se ele aceita esse desafio, e ó, se vocês querem mais vídeos como esse, deixem um like, se inscrevam no canal, e ó, lembrando, é trollagem, tá, eu tô em servidor privado, vocês podem ver ali, ó, servidor cachorro 137, não é valve, e mano, nós pega, nós pega, nós pega ele, ó, vai aparecer agora, é, mano, esse hack é muito bom, mostra certinho, mano, cê é louco, velho. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Deposite por PIX, cartão de crédito, boleto, skins E ao utilizar o meu cupom, esse mês, você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler Mês passado, eu certei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época, foi o maior sorteio que eu já fiz E agora, eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom, só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus Você basicamente dobra o que você depositou Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio Para todos os usuários do cupom CACHORRO1337 Ou cupom DOG aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preencha o formulário que tá na descrição E concorra a 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe, mano Link tá na descrição Música X1 mesmo, é X1 legit Bora, bora, sem troll Sem trollzinha Por que? Pode X1 não? Ó, vou gravar pro meu canal X1, valendo qualquer skin do meu inventário Se você ganhar, qualquer, qualquer uma Só, se eu ganhar Eu quero kit água de volta Ó Você tá com medo de eu usar hack, algum bagulho? Tô, pra caramba Compartilhar a tela pra você no Discord Você tem um segundo monitor aí? Ó, pode colocar aí Se eu ligar qualquer coisa Eu perco automaticamente o X1 Aí você pode escolher qualquer skin do meu inventário Menos o Dragon Lore Vai, tio Ué, você ganha de mim se eu tiver legit? Pra caramba Então bora, tá com medo do quê? Irmão, tem um ditado que é Quem não deve, não teme E quem teme é porque deve Bora, entra no servidor Então ó, eu vou falar aqui Eu juro que se o Paulo ganhar de mim no X1 Eu dou pra ele qualquer skin do meu inventário Menos a Dragon Lore Top Mundial Fala a mesma coisa agora Eu juro que se o Rian ganhar de mim Eu dou o meu kit água pra ele Mano, eu vou ganhar o bagulho Você tá ferrado Tô falando sério Eu vou ganhar o negócio Meu amigo Vou gravar minha tela então Grava, grava, galera Pode gravar aí Quando você quiser, bebê Quando você quiser Quando você quiser Nossa, meu irmão Eu sei de TR, mano Eu vou ganhar um zoado pra caramba Eu dei TR, TR já é um indício que eu vou perder Tá dando medo pra caramba, velho Perdeu o kit Tá riso aí demais isso aí, velho Ó, vocês viram que não vai usar hack Eu não tô usando hack não Vou compartilhando tela, velho Não vou parar de compartilhar, mano Ó, já vi que você não quebrou a janelinha B Ai, o cara tá vivo, velho O cara tá louco O cara foi vivo, mané Agora que tem Agora que tem Esquece, bebê Esquece, papai É que eu tô nervoso, velho É meu kit, velho Tá, tô nem aí O apostor tá postado Tá gravado Vai ter que dar Se perder vai ter que dar Uma boa Uma boíssima Esquece Nem vi você voltando pro CT Nem vi você voltando de ré Esquece Passa L Cara, passa L Tem que fazer esse pulinho aqui de base Nossa, o retaque tá instigado aqui Mano, que retaque é esse, velho? Nossa, já era Desista aí Mano O que você fez, velho? Eu perdi muito tempo, cara Que maluquice, velho Não vai clicar, não Não vai clicar, não Não vai clicar, não Não vai ter jeito, não Não vai clicar Eu vou chamar Não vai clicar Mano, eu não vou pensar duas vezes, mano. Vai ter que entregar. Se entregar, mano, eu vou postar esse vídeo e os caras vão lá no seu vídeo e dar dislike. Apostou, tá apostado. Tem que tá bang good. Tá sem wall mesmo, velho. Eu achei que você tava, tá? Dual? Meu sonho tá de wall. Sai! Nossa, você é marotão, hein, Paulo? Você é louco, mano. Mano, eu ia te perguntar qual item você escolher, mas eu tenho certeza que você vai perder. Isso é muito ruim. Você não ganha de mim, velho. Pô, sacanagem. Você não ganha nem a pau, mano. Se o Felipe, se o Felipe e o Polex não ganha x1 de mim, não é você que vai ganhar, pai. Nossa senhora. Agora eu ganhei um dos dois, então eu ganhei automaticamente de você. Eu meti essa, rapaziada. Esse ataque. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Abre mais o scope aí, pai. Abre mais o scope aí, bebezinho. Abre mais o scope aí no mercado. Eu nem abri, eu nem abri. Não, 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 não. Mas você quebrou a janela, né, besta? Ah, mas eu pulei? Você escuteu pro lado? Escutei, escutei, escutei pra caralho. Olha a minha tela aí, bebê. Dá uma olhadinha pro lado, vê se tá com a aula. Tô olhando na base. Se tá na base, se não tá na base. Ó, tá vendo? Então, ó, não mata eu. Fica parado. Vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, vem na, vem na. Ó, olha a minha tela. Olha a minha tela. Vou mirar do seu lado e vou atirar. Vê se vai puxar. Ó, vou até deixar bem próximo, tá vendo? Aham. Sacou? Não vai, não vai. Foi, foi o cara que eu passei em hack mesmo, né? Eu tô legítimo, tô legítimo, tô falando. Cagou demais, mano. Caga muito, velho. Se tem um kit A que não tá valorizando, vai ficar sem. Eu que tenho skin pra caramba, tô valorizando nas minhas, tô jogando sério, bebê. É isso mesmo, tem que dar vida mesmo. Olha isso, que maluco, velho. Meu Deus! Esturei a cabeça do cara, velho. Não tô, não tô, não tô, não tô. Tá maluco, tá maluco. Cara, tô morrendo tomada da cama, mano. Fiz gane de ligar, né? Não tô, não tô, não tô, não. Ó, sai, você veio mais pra ali, viu que eu fui B. É possível. Pior que agora deu uma teladinha. Pior que eu vi que você foi B, foi mal aí. Aí deu pra ladinha, mano. E o pior que eu quase fui pra B, tá vendo? Você não falou nem tudo. Agora, rapaziada, o bagulho fica mais difícil pra nós. Porque, assim, resumindo. Sai, HS! Nossa, explosão de sentimentos, velho. Cê é louco, mano. É isso que eu vou ter um Kitschako pra sortear pros meus inscritos. Cê é louco. Sortear é pesado demais, velho. É meu. Vou fazer o que eu quiser, bebê. Que merda é essa? O cara acha que vai me enganar com essas smokes. Que susto que eu tomei, mano. Que susto que eu tomei, velho. Ah, vai da cabeça, velho. Eu vou por isso, velho. Esquece, padrinho. Esquece. É embot. Não é embot, não. Nem vem com essa, não. É embot. É embot. Nem vem com essa, não, fio. É a primeira vez que você dá uma dessa. Esquece, padrinho louco. Esquece, padrinho louco. Esquece, padrinho louco. Caralho, freio da Blaze. Hoje ela aqui, eu to do lado. Ah, bebêzão. Steam Community. Amigos. Paulinho. Propor uma troca. É, rapaziada. Embaralho que eu tinha dado pra ele. Enfim, é dele. Ele apostou, perdeu. Agora é meu de novo. Só aceita aí, Paulinho. Não tô, não. Não tô, não. Posso mostrar aqui a gravação pra você agora. Quer ver? Rapaziada. É, rapaziada. Já estamos com o kitzinho do Paulo. Vamos pro seguinte, ó. Ele tá triste. Ele tá triste pra caramba. Achando que foi trollado. Vou deixar na descrição o último vídeo dele. Mas geral, no último vídeo dele, comenta lá. Trollado pelo dog. Ele vai ficar tristão. Porque eu tô postando vídeo uns 4 dias depois que eu gravei. Ou seja, 4 dias que ele acha que tá sem skin. Mas funcionou direitinho. Rack de radar. É OP. É forte. É muito forte. Deixa o like. Se inscreve no canal. Só lembrando, todos os dias. Dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo de qualidade. Relacionado a SESGO. Esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva. Ative o sininho. Ó. Esse é o Kit Aqua. Eu até sortearia pra vocês. Só que não é meu, né? É do Paulo. Tá comigo por uma trollagem. Vou escamar o bagulho. Tá louco? Mas é isso. Valeu. Eu rio. Eu vou colocar por aqui. Até o próximo vídeo. Fala baixinho. 3, 3, 7. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí